Fala pessoal, muito boa noite a todos, estamos ao vivo agora aqui no YouTube para mais uma aula aí, a gente já vem fazendo essas aulas aí pessoal praticamente todas as terças-feiras lá no Instagram, tá? Então todas as terças-feiras para quem acompanhou aí pessoal, a gente já fez algumas lives aí, dando aula aí para vocês, então a gente já falou sobre candlesticks a importância do volume, os principais indicadores aí dentro do mercado e hoje eu vou estar falando aí com vocês sobre momento, entradas de momento no gráfico então a gente optou aí por vir para o YouTube, porque no YouTube aí tem um pouco mais de conforto principalmente para passar gráfico e hoje eu estou aqui também pessoal, junto com o Lucas o Lucas Albuquerque aí está junto com a gente, ele também vai passar para vocês alguns modelos operacionais que ele utiliza dentro do mercado aí também com momento aí para os seus trades Fala aí Lucas, boa noite Fala Amaro, boa noite, boa noite pessoal, como é que vocês estão? Cara, esse tema dessa live aí eu achei bem legal porque é um tipo de trade que, assim, é um dos que eu mais opero, né? ter paciência ali de esperar esse trade de momento ali na hora do mercado que a gente sabe que praticamente todo dia dá um movimento interessante é bem legal, a gente faz o trade ali, já fica livre o resto do dia e consegue aquele resultado bom, né? Na maioria das vezes aí com bastante disciplina então vamos falar desse tema aí hoje Pô, show de bola, é isso aí pessoal então a ideia aí é a gente estar colocando pelo menos essa parte um pouco mais teórica aí dos trades de momento e logo na sequência aí pessoal eu vou estar passando também por gráfico aí para estar mostrando para vocês uma boa forma da gente usar os trades de momento lembrando pessoal que o ideal para esses tipos de operações é a gente estar utilizando dois timeframes em conjunto, né? Então a gente fala aí que é o dual frame então no caso eu vou estar optando sempre em utilizar o gráfico de 5 minutos junto com o gráfico de 2 minutos eu vou mostrar para vocês mas para chegar nisso aí pessoal eu preciso pelo menos ali passar uma pequena parte teórica então pessoal, sem alongar muito aí o pessoal já está chegando sejam todos muito bem-vindos aí nessa noite aí pessoal e vamos que vamos, tá? então deixa eu compartilhar a tela aí eu já vejo aqui como é que fica aí a transmissão para vocês compartilhando a tela aí pessoal veja se todos vocês conseguem enxergar a tela e aí a gente já começa aqui eu vou estar falando um pouco desses gatilhos de entrada e posteriormente a gente já passa aí pelos gráficos então vamos lá pessoal pelo que eu estou vendo aí ficou bacana aí no gráfico dá para ler direitinho pessoal, olha só a gente sempre comenta o seguinte, né? dos gatilhos de entrada dentro do mercado uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias seria, por exemplo, assim a entrada é por violação, a entrada é por confirmação o que eu vou estar passando aqui para vocês basicamente é para a gente ir sempre aí nas entradas por violação porque quando o mercado precisa de muita confirmação para fazer um trade é ruim, né? então isso aí não é muito bom então o ideal é que tenha aí sempre uma entrada pela violação e algumas regras a gente vai estar vendo aí como que eu posso estar trabalhando nos gatilhos dessas entradas então eu tenho aqui no gráfico, pessoal, tá? a entrada de violação versus a entrada de confirmação a gente pode utilizar sempre aquele movimento de impulso do mercado e o movimento de correção do mercado então vamos supor aqui, tá, pessoal? nesse movimento se a gente está olhando para o mercado e a gente percebe o seguinte o mercado ele estava trabalhando por exemplo, num movimento mais lateralizado e nessa movimentação mais lateralizada dentro do mercado de repente ele consegue aí fazer uma movimentação de impulsão e nessa impulsão a gente consegue identificar pelo menos três barras de impulso essas barras de impulso elas têm que ter máxima e mínima maior que o candle anterior e aí a gente tem que esperar pelo menos uma correção que a gente chama de pullback e esse pullback ele tem que ter pelo menos, pessoal um candle stick com máxima e mínima menor que a máxima e mínima do candle anterior e aí quando ele retorna para o seu movimento de topo a gente teria a entrada aqui na cabeça do pivô e algumas regras são essenciais para isso então entre as regras que são essenciais para esse tipo de movimento imaginando que aqui é nossa impulsão dentro do mercado as regras são as seguintes a primeira delas eu posso colocar um fibonacci fibonacci de retração então eu pego o topo que o mercado deixou com o fundo que o mercado deixou quando eu tiver a correção se nessa correção, pessoal ele corrigir pelo menos até a primeira retração de fibonacci então aqui está a primeira retração de fibonacci e a segunda retração de fibonacci se ele der a correção pelo menos até a primeira ou segunda retração de fibonacci no máximo 3 candle sticks de correção eu posso jogar ali uma entrada pela sua violação desde que eu não tenho 3 barras da mesma cor aqui no retorno então o que acontece o mercado se move pela impulsão nessa impulsão ela tem que ter esse impulso entre 3 a 5 barras de impulso e na barra de correção a gente mede por 2 a 3 barras de correção quando ele retorna para cima ele não pode ter mais do que 3 barras da mesma cor então se tiver mais do que 3 barras da mesma cor eu não posso entrar aí pela movimentação de violação então se a gente olhar aqui pessoal a gente vai perceber o seguinte se eu tenho um pivô sendo formado admitindo que eu tenha uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras de impulsão e na correção eu tenho uma, duas, três, quatro cinco barras até de repente de correção e o mercado retorna para cima uma, duas, três e ele vai para romper na quarta barra essa entrada já não pode ser mais por violação essa entrada tem que ser por confirmação e a confirmação nesse caso é o que a gente chama de uma tricky entry ou um pullback no rompimento então seria esperar um novo pullback aqui para depois estar fazendo a entrada na violação da cabeça desse pivô por que eu não posso entrar aqui se ele retraiu até a primeira retração de Fibo? porque no movimento de price action a gente tem muitas barras seguidas de impulsão então não dá para fazer essa entrada e muitas barras seguidas de correção e muitas barras seguidas aí no retorno do topo anterior então esse caso aqui você não entra pela violação agora o caso que você entra pela violação é uma, duas, três no máximo uma quarta barra pode ser até cinco aí você tem uma barra de correção duas barras de correção e o mercado volta aqui para cima e rompe logo na sequência na segunda ou na terceira barra nesse caso eu posso entrar pela violação se ele estiver respeitando as retrações de Fibonacci se o mercado contraiu muito mais do que esse movimento então ele faz movimentação de impulsão mesmo que com poucas barras mas traz uma retração um pouco mais profunda indo para a terceira retração de Fibonacci nesse caso aqui no retorno positivo mesmo que não seja na terceira barra eu também não posso entrar pela violação e a última coisa que eu posso colocar aqui para me orientar é a famosa média móvel de 20 períodos a média móvel de 20 períodos também vai me orientar nesse movimento se eu tiver uma regressão que ultrapasse a média móvel de 20 eu também já não posso pela violação preciso aguardar uma confirmação quando a gente fala aguardar uma confirmação é aguardar com que ele faça um novo pivô para cima aqui no rompimento e aí nesse sentido aqui a gente pode utilizar aquelas estratégias em dual frame para tentar pegar um momento de entrada que eu vou estar passando para vocês agora aí na sequência então pessoal isso daqui é importante lembrando a todos que eu sempre vou frisar aí pessoal as entradas no padrão de violação agora uma das coisas importantes sobre esse movimento de pivô que é o que a gente vai atrelar com o time frame menor que são os gifts tá então para quem está vendo aí o mercado pessoal os gifts são coisas importantes dentro desse mercado por quê? porque um gift ele nada mais indica pessoal do que um pullback no time frame menor então aqui já entra aquele lance da gente estar utilizando aí dois time frames juntos então eu vou estar utilizando sempre o time frame de cinco minutos junto com o time frame de dois minutos eu vou utilizar os dois juntos tá e nessa movimentação a gente vai perceber o seguinte eu tenho uma movimentação corretiva e o retorno ali para o lado positivo dentro do mercado nessa movimentação o gift ele nada mais é do que um pullback um pullback aí no rompimento da máxima então como é que funciona nesse movimento pessoal admitindo que eu tenho a movimentação de impulsão então eu tenho o impulso a correção tá certo e o retorno para o lado positivo no retorno para o lado positivo a gente vai marcar a máxima admitindo que aqui pessoal tá eu poderia estar entrando por uma violação ou se não esperar uma confirmação se de repente nesse movimento aí pessoal tá eu acabe entrando por uma violação não tem muito problema aí esse movimento do gift mas admitindo que eu queira uma confirmação porque não ficou muito bacana ele retraiu mais do que 50% ali do Fibonacci e aí eu vou esperar ele formar um gift se isso acontecer eu tenho que esperar o candlestick fechar acima do topo anterior e esse candle fechando acima do topo anterior na sequência eu vou aguardar para ver se ele deixa um gift esse gift pessoal ele nada mais nada menos representa do que um pullback no time frame menor né então aqui a gente se unisse esses movimentos por linhas entre pegando essa mínima do movimento e pegando esse movimento de impulsão até o seu topo com o pullback aqui pessoal considerando a cauda desse gift isso daqui é um pullback que está escondido e se ele volta para fechar uma movimentação mais para cima na sequência abre uma nova barra que tem uma cauda inferior ele tem um pullback de pré-rompimento você não consegue visualizar isso olhando um único time frame mas se você utilizar dois time frames vai ficar mais claro esse movimento do gift então quando a gente fala operamos aí os gifts dentro do mercado um gift nada mais é do que um pullback aí tá pessoal nesse movimento aí de rompimento que faz aí um pullback no time frame menor confirmação pode ser o candle fechado acima de um gift pode ser o candle fechado acima de um gift mas nesse caso aqui quando a gente tá falando de um gift dentro do mercado como é que você vai posicionar a sua entrada então vamos supor eu tenho um rompimento eu não entrei aqui ainda tô esperando uma confirmação um pouco melhor e essa confirmação um pouco melhor se dá por esse gift se essa confirmação um pouco melhor se dá por esse gift eu tenho que marcar o topo maior de todo o movimento ou esse topo maior vai tá no candle anterior ao gift ou no próprio gift se ele tiver no candle anterior ao gift eu vou marcar essa máxima e a entrada vai se dar na violação dessa máxima aqui se for do gift na máxima do gift por quê? por causa do pullback no time frame menor se você for no time frame menor você vai conseguir visualizar certinho a movimentação de impulsão correção e a saída do pivô de alta então você tem que fazer essa marcação é super importante sempre que tiver um gift a entrada fica no topo maior tá? corrigindo até 50% seria melhor comprar no calcanhar do pivô? tem estratégias para comprar no calcanhar do pivô que são aquelas entradas em route na média a gente pode estar até abordando aqui mas ela vai ser um tema de uma próxima live ainda tá? olha só então aqui pessoal a gente acabou de falar então desse movimento de pullback escondido que já é a entrada para eu utilizar dois time frames no dia a dia e operando no mercado entrando pelo gift eu posso colocar o stop no candle anterior ou gift ou manter o fundo do pivô na verdade o certo é você estar mantendo o seu stop no fundo do pivô porque a movimentação mandatória aqui é a movimentação de impulso correção e o pivô você só pediu uma confirmação jogar o stop aqui no gift é um pouco prematuro se o candle posterior de rompimento ao gift andar aí sim você já joga o teu stop para cá mas o cálculo que você tem que fazer de risco inicial é com o stop como se fosse no calcanhar aqui do pivô por quê? porque aqui é onde ficaria o stop técnico tá? essa violação de pivô já seria uma confirmação que o pivô foi armado fiz a entrada se em seguida deixasse um gift desse é seguro fazer outra entrada pela violação se você fez uma entrada aqui na violação e aqui você está querendo fazer uma adição desse movimento tá pessoal? sim você pode fazer inclusive é o que a gente chama aí de piramidar porque você está piramidando através de um pivô aqui que está oculto no gráfico ok? e quando o gift viola a barra anterior você vai colocar a sua entrada a partir da máxima do candle do gift não da máxima do candle anterior lembrando que se o gift tiver dentro aqui pessoal tá? então vamos supor ele não rompeu mas deixou o gift aqui dentro tá? então vamos supor que aqui não tem esse movimento e o gift está aqui dentro melhor ainda porque aí é um pullback de pré-rompimento ele tem mais força ainda para sair com a sua movimentação aí para o lado positivo ok? seguindo aqui pessoal a gente tem o gift o gift ele é uma aparência de um pullback tá? numa movimentação um pouco mais clara no nosso gráfico mas nós temos também o que a gente chama de um pullback escondido pelo seu próprio gift escondido ou também conhecido como pablito né? então o que que seria esse movimento também conhecido como pablito dentro do mercado? é o seguinte é a mesma análise que você teria para um gift só que você vai juntar esse candle que tá aqui no rompimento que é esse candle verde com o candle verde aqui que tá sendo construído por último como se esse candle de gift não existisse então nesse formato aqui a gente tá dizendo o seguinte o pullback ele foi mais rápido do que o normal o mercado tem até mais força quando isso acontece ok? porque ele tem mais força porque ele tá mais violento ainda pra movimentação de rompimento e aí esse pullback escondido ele vai nascer pessoal entre o movimento do candlestick que abre faz a sua movimentação positiva deixa uma cauda superior nessa cauda superior aqui em cima você vai tá marcando essa máxima assim que ele fecha abre o candle posterior esse candle posterior ele precisa primeiro ir pra baixo pra depois ir pra cima isso num mercado em alta se for um mercado em baixa ele primeiro precisa ir pra cima pra depois e pra baixo quando isso acontece ele tá formando um pullback oculto no time frame menor então essa movimentação a gente chama até de pablito aí dentro do mercado ok? então o mercado fechou abriu o candle posterior repara que uma coisa importante é o candle que tá sendo aberto aqui por último ele não pode ir direto pra violar a máxima anterior ele não pode fazer isso ele primeiro precisa ir pra baixo deixar uma cauda inferior voltar e depois romper o topo anterior pra formar esse pullback aqui oculto porque senão ele não vai formar um pullback oculto senão ele vai aqui direto na sua movimentação então ele tá ficando cada vez mais exaustivo e aí se você não entrou pela violação aqui dessa mínima pela violação dessa máxima você não vai querer entrar depois ali porque ele tá ficando mais caro lembra o mercado se move por ondas movimentos de impulsos e correções dentro do mercado se o mercado tá fazendo uma onda direta você vai evitar esse tipo de contexto ok toda a movimentação sempre alinhada com a média móvel apesar de não ter a média móvel aqui o ideal é estar alinhada com a média é aí que a gente vai entrar falando de momento falando da média móvel tá então aqui é só pra gente começar a modelar o que eu quero chegar eu quero chegar aonde eu vou estar usando dois time frames pra tentar pegar o máximo de momento possível aonde eu tenho uma movimentação de ruptura da máxima um pullback alinhado com a média móvel de 20 em dois time frames ao mesmo tempo tá então é isso que eu tô querendo fazer essa definição ok então aqui sobre esse movimento de range também é uma coisa importante porque ranges eles trazem também momento dentro do mercado tá pessoal então uma coisa importante sobre o range é você diferenciar o que seria um range largo para um range estreito um range largo pessoal ele é necessário de várias barras pra poder alcançar o seu topo e várias barras pra poder alcançar o seu fundo quanto mais largo for o range eu tenho menos momento né então aqui eu tenho uma falta de momento porque o mercado fica sem momento quando ele acontece isso agora quando o mercado está estreito que a gente tem um candlestick que chega a atingir o topo anterior um candlestick que chega a atingir o fundo anterior a gente tem o que a gente chama de momento dentro do mercado por quê? porque nessa situação se você utilizar por exemplo uma banda de Bollinger você vai ver a banda de Bollinger estreitando pra depois fazer a sua abertura então quanto mais estreito for um range melhor pra se trabalhar dentro do mercado nas suas rupturas ok? a gente vai estar dando uma olhada nisso também deixa eu ver aqui as perguntas aqui e quando ele rompe com uma barra elefante o pivô posso esperar logo após um gift ou um pablito? se for uma barra elefante o ideal é você esperar um gift ou até mesmo um pullback porque a barra elefante acaba ficando muito exaustiva ok? a entrada de momento ideal é respeitar a regra entre 2 e 4 minutos com toda certeza tá? eu vou estar passando também pra gente estar vendo isso então agora aqui pessoal olha só então entradas de momento agora sobre virada de cor tá? então só repassando o que eu falei eu falei sobre movimentação de impulso correção alinhada com Fibonacci e alinhada com Price Action e média móvel né? ou seja eu tenho que ter barras simétricas de impulso não muitas barras barras simétricas de correção também não muitas barras e a saída do pivô pra ele conter um certo momento alinhado com a média e agora uma outra coisa importante que a gente pode sempre verificar na hora do rompimento é a virada de cor por que virada de cor? porque quando você tem um rompimento seguido por várias barras da mesma cor significa que se eu traçasse uma linha entre a sua mínima e o seu topo é uma linha direta única quando eu tenho uma virada de cor eu tenho pullback então toda vez que você tiver marcando aqui pessoal um rompimento e ele deixar um candlestick vermelho não precisa necessariamente aparecer como um gift ele pode ser um candlestick até mais alongado só que da cor vermelha então ser um candlestick um pouco mais alongado da cor vermelha nessa movimentação você vai dizer que esse movimento acaba sendo por um contexto de pullback de virada de cor então viradas de cores elas trazem momento outra questão de momento que nós temos no nosso gráfico para acompanhar é a hora que ele faz o rompimento o que o Francis colocou é o time que ele tem o rompimento se você estiver acompanhando pessoal um pivô de saída dentro do mercado prestes a romper uma máxima anterior é interessante que ele esteja adequado entre o seu time frame e o que que isso significa significa que se eu trabalho no gráfico de 5 minutos o ideal é que esse rompimento que está aqui ele ocorra entre o minuto 2 e o minuto 4 ou seja o candle abriu eu já tenho um minuto do candle aberto ele rompeu show de bola até o minuto 4 ele está dando rompimento show de bola passou do minuto 4 para o minuto 5 já não é tão bom fazer esse movimento ele perde um pouco de momento na sua entrada porque ele começa a ficar de uma forma direta um movimento que vem alongado porque o 2 e o 4 minutos tá pessoal porque as vezes nós temos alguns descompassos dentro do mercado o que seria um descompasso você que acompanha o mercado diariamente já deve ter percebido o seguinte quando você tá olhando pro mercado o mercado tá trabalhando por exemplo dentro de um range e aí dentro desse range ele fica testando o topo testando o fundo testando o topo testando o fundo até que chega uma hora que um candle stick que tá batendo aqui de repente faz uma furada aqui no topo mas volta pra baixo isso daqui é um descompasso dele porque ele tá batendo ali entre o tempo e o preço e acabou furando isso porque alguma oferta dentro do book alguma coisa do tipo acabou fazendo com que ele furasse esse rompimento então isso aí acaba sendo algo ruim dentro dessa movimentação e se ele fura você tem um descompasso de tempo então a fim de evitar esse descompasso do tempo é ideal que todos os rompimentos estejam adequados entre um minuto 2 e um minuto 4 ou seja ele tem que estar no meio do time frame se eu tô falando de um gráfico de 2 minutos eu quero que ele esteja entre os 30 segundos então eu tenho 30 segundos de barra inicial e eu desconto os 30 segundos de barra final ok? se eu estiver falando num time frame de 1 minuto eu considero os primeiros 15 segundos iniciais e os 15 últimos segundos finais e tento pegar no meio daquele time frame se eu estiver falando num gráfico maior 15 minutos por exemplo aí eu já posso considerar entre 2 minutos e meio no seu começo 2 minutos e meio no seu final um gráfico de 30 minutos eu posso estar um gráfico de 60 minutos eu posso estar falando entre os seus primeiros 5 a 10 minutos e 5 a 10 minutos finais ok? então este aí é o momento para você não correr o risco de de repente ele ir lá cutucar o topo voltar e não abrir ali o seu trade e se acontecer ele romper antes e não voltar você vai esperar um gift você vai tentar voltar ali naquele momento de gráfico alinhado com outro time frame menor e aí continuando aqui pessoal uma coisa importante e isso daqui é uma coisa que não dá para você estudar com um gráfico fechado e sim com um gráfico aberto é quando a gente fala aí do como esse rompimento está sendo construído por quê? porque quando você tem um mercado o mercado te deixou a resistência e nessa resistência está sendo construído um candlestick para romper essa máxima mas esse rompimento de candlestick que está sendo construído ele vai lá bate uma vez não consegue romper volta bate outra vez não consegue romper volta se ele bater mais do que quatro vezes e não conseguir montar esse rompimento provavelmente a gente pode ter um rompimento em situação de falha de mercado por que em situação de falha de mercado pessoal? porque se o mercado ele está batendo várias vezes o que vai acontecer para quem acompanha por exemplo o book de oferta você vai ter as melhores ofertas dos vendedores e as melhores ofertas dos compradores e o preço em comum deles o preço de fechamento tá certo? o que acontece pessoal? nessa movimentação se ele fica batendo várias vezes pode ser que haja aqui pessoal tá? uma fuga dos vendedores se isso acontecer e um comprador decidir pagar um pouco a mais para entrar no trade o que vai acontecer? ele vai furar só que como houve aqui uma fuga logo na sequência acima dele já vai vir outros vendedores batendo no mercado então se outros vendedores entram batendo no mercado ele vai deixar um falso rompimento então o pessoal até que trabalha mais com tape reading vai estar até entendendo um pouco mais nessa movimentação eu tenho que tomar cuidado então a gente fala o seguinte quando você tá acompanhando o rompimento do pivô você vai precisar tomar um pouco de atenção na forma como esse candlestick tá sendo construído porque se esse candlestick bater mais do que quatro vezes na sua resistência ou no seu suporte pode ser que esse rompimento aí pessoal ele dê uma falha ele dê uma cutucada e volte então a gente tende a evitar esse tipo de contexto isso daí é algo subjetivo e tem que ser acompanhado no mercado ao vivo então são as tentativas de rompimento tá e agora falando aí pessoal sobre os melhores rompimentos dentro do mercado então a gente tem que lembrar aquilo que eu comentei o mercado se move por ondas então portanto as melhores entradas dentro do mercado estão após correções prévias ou em times frames menores escondidos que é onde eu quero chegar aqui pra vocês as caudas entre os candles representam essas correções em tempos menores mas não substituem o time frame atual então por que que eu tô dizendo isso pessoal porque às vezes eu vejo a turma falando assim ah eu não tô vendo trade no gráfico de cinco minutos então eu vou pegar e vou tentar ir pro gráfico de dois tá errado fazer esse tipo de contexto isso não se faz agora se você tá trabalhando dentro do mercado pessoal tá e aí você vê lá por exemplo o time frame sendo construído de cinco minutos prestes a dar uma entrada e você quiser jogar no time frame de dois aí você pode ok então essa movimentação dos preços calma aí pessoal rapidinho só um segundo aqui pessoal só um segundinho calma aí eita Mario fugiu da live pessoal e aí meu povo tão gostando da aula de volta aqui de volta aqui então pessoal olha só então no contexto dentro do mercado tá as entradas aí tem que estar combinadas entre seus time frames ok e olha lembre-se nunca entrem após um movimento seguido por várias barras a chance de ter uma correção é de 70% das vezes ok então tem que tomar bastante cuidado com isso então pessoal você vai observar você vai observar o mercado você vai ver se o mercado deixa um gift deixa alguma coisa se ele deixar alguma coisa é a hora que você tem a entrada para estar fazendo dentro do mercado ok é isso que a gente vai estar sempre olhando e agora outro tipo de momento que a gente tem dentro do mercado que é quando a gente tem uma combinação perfeita tá o que seria essa combinação perfeita é quando você tem um alinhamento da média móvel de 9 períodos junto com a média móvel de 20 ok então você tem a movimentação de impulsão do mercado nessa correção ao invés de você entrar por exemplo no rompimento do topo você pode antecipar a entrada no pullback por que você pode antecipar a entrada no pullback porque você tem um alinhamento da 9 junto com a média móvel de 20 aqui pessoal nessa movimentação para ele dar esse alinhamento perfeito ele tem que ocorrer aqui um pullback escondido e esse pullback escondido ele pode estar sendo visto no time frame ali de 2 minutos então vamos supor aqui nessa movimentação o seguinte tá você tem esse movimento isso aqui é um gráfico de 5 minutos ok se isso aqui é um gráfico de 5 minutos o gráfico de 2 minutos como que ele vai estar sendo construído nessa situação ele vai estar indo para cima nesse movimento e ele vai estar indo para baixo aqui nessa barra vermelha e voltando para fazer o rompimento o que que aqui tá acontecendo nos 5 minutos ele deixou uma barra apenas de correção da cor contrária no 2 minutos ele deixou um pullback nos 5 minutos seria um gift no 2 minutos um pullback a média móvel de 9 ou de 8 períodos é a média móvel de 20 no gráfico de 2 então o que que essa média móvel tá acontecendo no gráfico lá de 2 minutos quando ele faz esse movimento de correção aqui um pouco mais alongado que a gente tá vendo a média móvel de 20 ela tá fazendo aqui o que a gente chama de breakout ou seja ela veio ali pra cima veio pra baixo costurando os preços e tá alinhando pra cima isso daqui é essa média móvel aqui em vermelho tá vendo é a mesma situação só que aqui é num time frame de 2 minutos e aqui é no de 5 ela vai aparecer pela 9 quando ele faz o pullback na 9 ele combina com o pullback na média móvel de 20 no gráfico ali de 2 minutos e aí combinando também com a média móvel de 20 no gráfico de 5 minutos a gente tem o que a gente chama de combinação perfeita é o route em dual frame é o route perfeito dentro do mercado esse route é muito bom de se operar pessoal esse route aí a gente tem estatística desse route aqui só pra vocês terem uma ideia a gente chegou aí com uma estatística perto de 90% dos trades ali no gain fazendo uma movimentação de route perfeita mas ele tem que tá perfeito alinhado com a média móvel de 8 de 9 20 períodos essa movimentação desse gift e o pullback com a média móvel de 20 então esse movimento acaba sendo uma combinação perfeita dentro do mercado então é isso que vocês vão estar sempre de olho aí pra pegar um route perfeito e por último a situação onde a gente acaba tendo sempre momento dentro do mercado pessoal é quando a gente tá falando de rompimento aí de congestão tá então quando você tem congestões dentro do mercado você tem elas gerando momento né então aqui por exemplo vamos supor que eu tenho uma congestãozinha e o mercado montando uma espécie de power breakout no seu gráfico ou um breakout que seja tá então nesse caso aqui ele tá fazendo fechamentos alternados ele tá alternando acima da média móvel de 20 abaixo da média móvel de 20 mas esse topo aqui tá ficando cada vez mais espremido quanto mais espremido fica o topo com relação a média móvel de 20 períodos maior o momento então se ele sai nessa explosão provavelmente eu tenho um trade ali muito violento então eu tenho que sair com uma entrada por violação e de repente eu posso até tá entrando antes dentro desse trade eu não preciso às vezes nem esperar ele romper porque a hora que ele rompe pode ser tão rápido mas tão rápido que o mercado vai embora numa só e aí às vezes seu spread não pega e aí você fica de fora dessa operação então se isso acontece acaba sendo um pouco até assim tipo pô aconteceu isso eu não consegui entrar ficou aí pra só pra estatística ali um dado ali que teve momento mas ele não te deu a chance de fazer essa entrada então isso daqui tá combinado quanto mais estreito tá a média móvel de 20 estiver com relação a esse topo aqui anterior sendo deixado e o pullback respeitando ela e se ela vem com uma cor invertida no seu rompimento você tem uma entrada aí de força dentro do mercado ok então nesse caso aqui a gente tem esse contexto de violência e o momento acaba sendo bem interessante pro seu rompimento tá e o momento ele se dá pelo range também de acordo com aquela relação pessoal das bandas de bollinger né então quanto mais estreita a banda maior o momento se eu conseguir identificar uma relação aonde a banda vai ficando estreita 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 e de repente ela vem pra fazer a sua abertura e monta um pivô de alta a gente tem também um momento dentro do mercado ali pra fazer um trade então também são trades ali bem adequados ok então essas são as principais situações de momento agora pessoal eu queria voltar aqui tá pra gente olhar no gráfico essa correlação que você vai ter que tá buscando quando a gente junta os dois time frames então quando eu tô juntando time frame de dois minutos com time frame de cinco minutos então eu quero mostrar alguns exemplos pra vocês aí que estão trabalhando dentro do mercado no dia a dia eu vou começar aqui pessoal pegando exemplos dentro do índice futuro só pra vocês terem uma ideia então hoje mesmo tá olhando aqui essa movimentação aqui dentro do mercado do índice futuro o índice futuro pessoal ele deixou um contexto aqui que tava atrelando um certo momento aonde eu não conseguia ver muito bem num time frame maior mas eu conseguiria ver num time frame menor então aqui no meu gráfico tá eu tô trabalhando com índice futuro aqui no dois minutos ok live vai ficar disponível e aqui no cinco minutos índice futuro olha só que interessante a gente tem um setup que a gente chama de volta em V tá nesse setup de volta em V toda vez que o mercado ele gera violência ele pode estar voltando na mesma no mesmo grau de violência anterior e da mesma forma que ele tá gerando violência ele pode estar voltando hoje por exemplo nós estávamos aí acompanhando o mercado na sala a gente percebeu o seguinte o índice futuro aqui ele chegou a deixar um pullback de volta em V repara que nessa situação pra cima aqui eu não tenho muito o que falar sobre uma volta em V nos cinco minutos tá legal agora no dois minutos eu até tenho o contexto aqui aonde ele deixou por exemplo o candle 13 se vocês repararem aqui o candle 13 ele nada mais é do que um pullback escondido no time frame menor ok depois na situação de queda você percebe que o candle 24 deixando esse pullback aqui com essa cauda pra cima ele nada mais é também do que um outro pullback no time frame menor de dois minutos mas aqui os cinco minutos não tá muito claro ok aonde ele fica mais claro ele fica mais claro aqui no candle 28 querendo promover o rompimento desse topo se eu vou lá no gráfico pessoal de dois minutos e eu vejo esse rompimento aqui que seria o rompimento do candle 28 pelo seu candle 31 olha só ele tá na cara da média móvel de 200 períodos fazendo um pré-rompimento talvez não seria muito interessante passaria esse trade agora ele vai seguindo aqui no candle 31 ele deixa uma sombra superior e deixa depois uma sombra inferior com o candle 32 a partir desse momento se eu olhar pra cá o gráfico de cinco minutos por si só se eu não considerar aqui o gráfico de dois ele não quer dizer aqui muita coisa pode ser que eu não tenha muita confiança agora a partir do momento que eu olho o gráfico de dois minutos juntos o que que eu vejo eu vejo que ele deixou aqui um pullback perfeito na sua média móvel de 20 períodos que seria essa média móvel de nove no gráfico de cinco minutos a média móvel de 200 períodos pessoal ela a média móvel de 20 períodos está sendo respeitada não conseguiu romper direto com essa movimentação ok e nesse movimento a gente acaba tendo aqui um contexto para ele fazer essa ruptura da máxima que acaba sendo combinada em dois time frames tá então o movimento aqui por exemplo do índice futuro no próprio dia de hoje acaba deixando aí um contexto de momento ele deixou um momento aqui nessa ruptura da máxima alinhada com o time frame anterior e alinhada com esse pullback que dava para você perceber aí pela sua movimentação agora aqui ó pegando o dia de ontem dentro do mercado né então vamos aqui voltar aqui para o dia de ontem nessa ruptura aqui pessoal desse pivô de baixa tá então a gente tem aqui esse pivô de baixa se deu aqui no dia de ontem através da ruptura do candle 51 e você tem aqui no time frame de dois minutos a ruptura que se deu através do candle 128 olha só que interessante aqui essa movimentação se você reparar pessoal ele tá fazendo uma das coisas que a gente chama de breakout ok então o que seria um breakout quando ele tá alternando sobre a sua média móvel de 20 fazendo essa alternância sobre a sua média móvel de 20 é interessante porque quando ele volta aqui para cima nessa alternância ele chega até passar um pouco acima da 20 mas aqui no time frame de dois minutos ele monta aqui pessoal um pullback perfeito e desse pullback perfeito ele sai com uma ruptura da mínima com um grande candle com um volume combinado com o rompimento então eu tenho aqui uma combinação de momento dentro do mercado aí dentro do índice futuro também nessa movimentação deixada aí no dia de ontem agora ó vamos pegar também aqui ó no dia 28 aqui que eu até até anotei aqui esse movimento que é um dia onde o mercado acabou não saindo com esse momento aí ideal né acabou dando até errado porque isso é normal no mercado a gente tá falando aí de renda variável e nem todo dia o mercado acaba saindo numa situação extremamente perfeita dentro do trade tá se eu pegar aqui tá pessoal essa máxima ela tá sendo representada aqui ó por esse movimento de ruptura desse topo aqui no gráfico de 5 minutos ele vai se adequar com aquilo que eu ensinei ali aonde tem o gift e o rompimento dessa movimentação indicando aí a movimentação pra cima se você reparar no gráfico de 2 ele não deixou uma situação de pullback ideal por que ele não deixou? porque o pullback ideal ele teria que ter a sua cauda aqui menor que o que no anterior se tivesse a cauda menor eu teria um contexto perfeito nessa movimentação pra cima tanto que o mercado chegou até a romper esse movimento mas ele não deu uma saída assim tão rápida na sua sequência de momento o momento acabou vindo depois aonde o mercado de fato ele acabou surfando uma movimentação positiva mais intensa o fato é se eu tenho um gift aqui eu tenho que ter um pullback aqui e aqui também não era pullback aqui era um gift também então esse tipo de momento eu tenho que evitar tá pessoal por mais que aquele até foi um pouquinho eu tenho que evitar se a gente pegar aqui por exemplo no dia 26 então vamos pegar aqui no dia 26 o índice futuro na sua movimentação deixa eu voltar deixa eu voltar aqui para o dia 26 também tá pegando essa movimentação do índice futuro no dia 26 pessoal a gente tem um contexto dele aqui aonde ele forma por exemplo um pivô de baixa só que tem a média móvel de 50 olha que interessante um dos contextos por exemplo vamos supor que você está olhando para o gráfico e você queira vender a partir do rompimento dessa mínima se eu quero vender o rompimento dessa mínima por mais que ele caiu forte olha o que aconteceu no 2 minutos ele fechou acima da 20 se ele fechou acima da 20 no 2 minutos seria adequado eu sair vendendo aqui não o mercado pode até ter caído mas seria adequado não não seria adequado por quê porque eu preciso ter a combinação perfeita com a sua média tá então a combinação perfeita ela vai se dar alinhada com a média móvel de 9 períodos que é quando você tem por exemplo o retorno dessa movimentação para o lado positivo se você está alinhado com a 9 ele sai tranquilo aqui por exemplo ele está alinhado com a 9 se eu vou no time frame de 2 minutos a própria média móvel de 9 veio aqui um pouco abaixo me interessa essa entrada não ele faz o rompimento desse topo mas fica em alternância vem para o rompimento desse fundo no rompimento desse fundo eu vou ter que visualizar aqui no 2 o 2 minutos ele não está acima da média móvel de 20 está acima me interessa fazer essa venda não me interessa por quê porque também não está alinhada mercado aqui tende a retornar para o lado mais positivo para o lado positivo ele combina aqui com o rompimento dessa máxima no rompimento dessa máxima como é que está o time frame aqui do 2 minutos ele tem um pullback que está rompendo também a média móvel de 20 um pouquinho ele está cutucando mas não chega a ser aquela cutucada muito grande então o fato é eu quero a combinação perfeita dos dois time frames se eu jogar agora aqui pessoal no dólar então vamos pôr aqui o gráfico do dólar futuro para a gente ver como é que o dólar se comportou em movimentos parecidos com esse então pegando aqui essa movimentação do dólar do dia anterior que a gente teve contexto do dia anterior numa movimentação do dólar pessoal se eu observar o dólar aqui no seu contexto eu tenho duas coisas que eu poderia observar a primeira seria essa volta em V que o dólar deixou aqui essa volta em V se eu colocar com o time frame de 2 minutos ele deixa uma situação de pullback perfeita para a gente trabalhar repara que depois quando ele faz o rompimento dessa máxima o próprio time frame de 2 minutos acaba ficando exaustivo que não é muito interessante mas o mercado aqui ele retorna para o lado positivo fazendo um primeiro pivô de alta ó mercado trabalhou negativo na sua movimentação rompeu a média móvel de 20 fez um pullback acima já da 20 e alinhou aqui para cima se eu for olhar o time frame de 2 minutos o mais interessante de tudo isso é que quando ele faz a ruptura dessa máxima ainda com esse gift e eu olho aqui o time frame de 2 minutos ele combina numa situação perfeita de movimento de rompimento com pullback alinhado com a média e também saída de momento ou seja o índice futuro nessa situação ele começa a sair com o momento nessa ruptura saindo com o momento que me interessa o seu trade ok então isso aí é uma coisa importante para vocês estarem sempre avaliando no dia a dia dentro do mercado o mercado ele sempre acaba promovendo algumas entradinhas com o momento quando você menos espera então por exemplo aqui no caso do dólar futuro pessoal pegando no dia 28 tá o movimento de rompimento por exemplo de um pivô de baixa que o dólar deixou aqui ou se não depois até posteriormente um pivô de baixa se eu reparar aqui por exemplo ó nessa ruptura dessa mínima ok então pegando primeiro a ruptura dessa mínima se você olhar aqui pelo gráfico de 5 minutos o que você percebe no gráfico de 5 minutos aqui ó ele teve uma cauda fechando do lado superior essa cauda tá fechando do lado superior pessoal é um fechamento aqui no gráfico de 2 então você vai querer vender aqui não não vou querer vender aqui por quê? porque o 2 minutos ele tá fazendo aqui o breakout também agora ele volta fecha um pouco de novo acima da média e aqui ele quer voltar pra sua mínima eu tenho que ajustar essa mínima pro candle 47 quando eu ajusto essa mínima pro candle 47 esse pullback que é deixado nessa movimentação aqui acima da 9 é esse movimento que tá aqui acima da 20 agora quando ele faz esse novo pullback aqui esse novo pullback é esse que tá sendo deixado aqui e aqui ele tá alinhado com a média móvel de 20 então aqui eu tenho uma situação de rompimento perfeita e nessa situação de rompimento perfeito eu posso estar trabalhando detalhe aqui eu consigo colocar até mais lotes do que eu posso estar utilizando dentro do mercado então eu posso colocar de repente dois, três contratos porque eu vou ter um stop menor porque o meu stop pode ser utilizado pelo time frame de dois minutos e tentar pegar o momento que tá arrancada dele ok? Então a ideia é essa dá pra você utilizar isso em qualquer time frame em qualquer ativo você pode utilizar tanto em dólar quanto índice quanto ações forex criptomoedas qualquer time frame o ideal é o que? combinar os dois time frames mas você pessoal jamais vai jamais ok? tá no time frame de cinco minutos não achei trade aí eu vou pro time frame de dois não não façam isso quando você tiver vendo a entrada no time frame de cinco minutos é a hora que você vai pro dois ok? e aí você vai ver se tem aí um pullback no dois um gift alguma coisa do tipo e aí naquela hora é onde você vai entrar com mais contratos pra fazer a sua estratégia ok? bom basicamente aí pessoal tá? era isso que eu tinha pra passar pra vocês e agora pessoal tá? a grande novidade aí da nossa noite é nós estamos abrindo pela primeira vez dentro do projeto aí pessoal tá? do meu trabalho aí que eu faço junto com vocês uma mentoria tá? nós nunca tivemos aí uma mentoria e essa mentoria chama-se Masterclass ela tá sendo inaugurada aí no dia de hoje pra quem tiver interesse como vai funcionar aí o nosso Masterclass tá pessoal? no Masterclass a gente vai tá aí com um conteúdo bem inovador pra vocês são quatro aulas de análise técnicas ali do nível intermediário ao avançado tá? a gente vai fazer um nivelamento com a turma esse curso tá estruturado em cinco semanas tá? então é algo bem pesado mesmo a gente vai ter encontros em aulas de módulo teórico e prático as aulas de módulo prático vocês vão tá interagindo junto comigo então eu vou tá sempre chamando alguns traders e aí vocês vão tá passando o seu diário de trade o seu gerenciamento de risco a sua análise dentro do mercado o seu trade pra eu ir corrigindo então vou tá eu vou tá o Lucas a gente que vai corrigir aí o trade que você vai tá colocando teremos um grupo no telegram onde nesse grupo do telegram tá pessoal vocês vão poder aí também tá mandando aí os seus trades aí pra mim ok nós teremos um cronograma um pouco denso então o nosso cronograma começa ali com alinhamento depois começamos com as aulas de revisão junto com os alunos tá e a gente vai ter também algumas aulas extras e a aula extra que a gente vai ter vai ser aos sábados ok as aulas extras aí pessoal aos sábados tá a gente vai tá tendo aula junto com o Lucas Albuquerque que tá aqui junto comigo ok a gente vai ter aula também junto com o Gabriel Fioravante aos sábados ele vai tá dando um módulo exclusivo de criptomoedas né então a gente vai ter um módulo exclusivo de criptomoedas aí tá pessoal e a gente também vai dar um bônus aí pra vocês que aí esse é o melhor de todos que é o que acontece a intenção desse masterclass é criar um plano de trade perfeito né um plano de trade eficiente então eu vou entregar o plano de trade pra vocês ok vocês vão me trazer o que vocês têm eu vou analisar mas eu vou entregar um plano de trade pra vocês eu vou te entregar um plano de trade que estatisticamente pro índice futuro tá dando por volta de 72% de gain tá e pro dólar futuro tá dando por volta de 74 eu vou entregar esse plano de trade ao longo dessas quatro semanas eu vou te falar como você tem que trabalhar pra isso pra você poder chegar perto dessa estatística e essa estatística que a gente tem aí pessoal é considerando a trabalhar com apenas um contrato saída no primeiro alvo e o stop por incrível que pareça tá ele vai acabar ficando maior do que o loss só que a longo prazo esse tipo de contexto acaba dando lucro então eu vou entregar esse plano de trade pra vocês vou entregar também basicamente todas as estatísticas do mercado dos setups então todos os setups que a gente vem trabalhando eu vou estar entregando pra vocês esses setups então você já vai ter tudo completo ok então pra quem quiser fazer parte eu deixei o link aí aqui na descrição do vídeo ou se não pessoal só digitar no navegador pitch.ly barra Mario Pizzani você vai encontrar a nossa página aí do Masterclass ok na página do Masterclass pessoal que a gente vai estar começando o Masterclass ele tem a possibilidade de você fazer um pagamento em até 10 vezes sem juros tá então ele tem essa possibilidade as inscrições pro Masterclass elas tem vagas limitadas e vão até o dia 11 de agosto tá a gente já tem alguns inscritos que a gente abriu antes uma lista de preferência então pra você que quiser fazer parte a gente deixa aí bit.ly barra Mario Pizzani você encontra lá tá aqui vai estar lá o carrinho ali de pagamento pra você no carrinho de pagamento dá pra você parcelar em 10 vezes sem juros dois cartões pix boleto o que você quiser ok e a gente começa no dia 15 de agosto e aí eu vou estar entregando tudo isso pra vocês aí o plano de trade completo suas estatísticas e o que você deve fazer eu vou estar corrigindo no dia a dia e a gente vai estar sempre fazendo um acompanhamento do mercado aí ao vivo ok agora eu vou passar pro Lucas fala Lucas e aí o que você vai estar fazendo junto com o pessoal também falando aí pra turma fala aí Mario cara primeiro que eu vou estar participando junto com você de todas as aulas então sempre que a gente for lá tirando as dúvidas passando o checklist passando tudo com os alunos eu vou estar junto e tem as aulas bônus também vou estar fazendo lá com o pessoal uma das aulas é mais focada em operacional então o que eu vou mostrar pra galera como criar como criar um operacional do zero como analisar um operacional independente do indicador que você quiser usar do padrão que você quiser usar como que a gente cria isso de pontos de entrada tipos de de stop tipos de alvo como é que a gente analisa toda a estatística colocando isso numa planilha então vou tentar fazer uma estrutura ali de realmente montar um a pessoa ter a liberdade de montar o seu próprio operacional pra ter confiança em operar então se ele já conhece o operacional ele consegue usar aquilo lá mas ele vai criar mais confiança através da estatística que a gente vai estar estudando e na outra aula também do final de semana eu vou estar passando lá algumas uns conceitos ali e algumas dicas sobre a questão da mentalidade da gente poder pensar no mercado ali em termos de estatística e conseguir desenvolver uma mentalidade ali vamos dizer assim blindada pra gente conseguir operar no mercado com confiança no nosso operacional então as as duas aulas essas lá que eu vou dar no final de semana são sobre esses dois temas mas eu vou estar participando também da mentoria inteira tentando ajudar ao máximo aí a galera e a ideia pessoal é a gente fazer um nivelamento no início pra todo mundo lá ficar né conversando entendendo o que o outro tá falando perfeitamente e depois analisar e trocar uma ideia com a galera pra entender as dificuldades e passar ali o máximo de informação possível pra pessoa sair da mentoria consistente conseguir então só ela com assistência aí através de um plano bem estruturado no mercado beleza? Pô show de bola ô Lucas eu até queria estar mostrando pro pessoal tá só pra vocês terem uma ideia pessoal eu vou estar passando aí pra vocês o plano de trade então só pra vocês terem uma ideia tá pegando o índice futuro pelo plano de trade que eu passei aqui já junto com o pessoal operando com um contrato ok a gente conseguiu ali fazer a otimização pra 72% de gain nessa movimentação sempre saindo no primeiro alvo então eu nem levo pro segundo alvo e operando aí na modalidade aí pessoal com apenas um contrato ok a gente chegou ali em 1900 reais tá então a ideia tá otimizando isso então esse plano de trade eu vou passar pra vocês completo tá a gente tem o plano de trade pro índice pro dólar o foco é isso ok e aí eu também vou pegar o plano de trade de vocês que vocês tem pra eu dar uma olhada a gente vai ter um monitor que é o Guilherme ele vai estar junto com a gente ele tem também uma planilha super robusta pra quem tá começando com todas as estatísticas dos padrões como deve ser operado tem até dias pra operar ok eu vou estar passando isso por exemplo de repente você vai ver que você não precisa operar todo dia no mercado é melhor eu operar só as terças feiras só as quartas feiras vou passar o melhor horário pra você tá operando no mercado a fim de otimizar isso diminuir até o número de operações mas aumentar aí a sua chance de gain dentro do mercado então essa é a ideia por trás do Masterclass pessoal então Masterclass começando agora ok a gente tem um número de vagas limitadas já temos vagas preenchidas e no Masterclass ele encerra dia 11 de agosto e a gente começa dia 15 de agosto quem tiver interesse bit.ly barra Mario Pizzani o link tá aí pra vocês pessoal será um prazer enorme aí contar com vocês aí no nosso treinamento aí tá junto ok vamos ter o grupo pra discussão vocês vão ter acesso direto junto comigo com o Lucas o Gabriel Fioravante podendo aí sempre mandar mensagem mandar o plano de trade mandar tudo aí pra gente mais alguma coisa aí Lucas pra passar pro pessoal eu queria aproveitar que algumas pessoas acabaram já indo embora achando que a gente ia encerrar e mostrar um pouquinho aqui dar uma uma sugestão aqui no gráfico pro pessoal fazer um estudo aí e ver se faz sentido pra eles né vamos colocar assim uma dica aí de operacional também do momento de mercado que a gente pode estar operando aí tirando um lucro bacana das operações então vamos compartilhar a tela aqui só um pouquinho já live já tá bem bem demorado aí não vou me estender muito que tem gente querendo ir assistir jogo mais tarde deixa eu ver isso aqui compartilhar a tela hoje tem jogão né pessoal coloquei meu gráfico aqui e é o seguinte perguntaram ali né se o que o Mário tava explicando serve pra pra outro tipo de gráfico e tal esse operacional do Mário ele é interessante porque ele serve pra qualquer um mesmo qualquer gráfico que você for analisar ele vai ter uma função muito similar agora os gráficos eles não são sempre iguais a todo momento sim de ter o mesmo padrão cada gráfico ele tem uma particularidade que é importante a gente perceber eu tô operando mercado de índice futuro dólar futuro opero criptos e eu percebo essas particularidades e tento tirar proveito de além de usar o meu operacional normal os padrões gráficos que eu costumo analisar de perceber o que que esse gráfico tem de especial que eu posso me aproveitar e tirar um lucro com um setup ali único pra aquele ativo então qual que é a particularidade maior do índice parece que é uma dica óbvia vou falar com vocês vai parecer óbvio mas olha só muitas pessoas olham um candle de abertura e já querem sair operando o que que é o índice futuro o que que é o índice futuro o índice futuro ele é um ativo que tá basicamente ali espelhando o nosso Bovespa ele é derivado do nosso índice à vista lá no vencimento os dois vão bater o mesmo preço então se o nosso índice futuro representa o índice e o índice é uma cesta de ativos do mercado à vista então o índice ele vai ter grandes movimentações não quando ele abre as nove ele vai ter grandes movimentações quando o mercado à vista abre às dez então olha que interessante quando você tem uma abertura do mercado às dez você tem uma movimentação que muitas vezes fica direcional por alguns candles e pessoal o que que a gente tem às dez e meia dez e meia a gente tem abertura do mercado americano abertura do mercado americano ele acontece nesse candle aqui ó candle de dez e meia que é o candle número dezenove aqui no meu gráfico deixa eu dar um pouquinho mais de zoom que acho que é melhor pra vocês verem e aí quando tem essa abertura o gráfico pode ter uma outra grande movimentação e perceba pessoal que eu tô sem média aqui não tô nem usando as médias móveis porque essa movimentação muitas vezes ela vem descorrelacionada com as médias aí por enquanto eu tô fazendo uma análise aqui mais crua aqui do gráfico mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que dá pra usar esse raciocínio da abertura do mercado à vista e abertura do mercado americano alinhando com as médias tá bom mas então a gente observa esse movimento aqui de lateralização do índice antes das dez dez horas uma movimentação e dez e meia outra movimentação então pessoal não dá pra gente ficar ansioso querendo operar as nove no índice principalmente se a gente for olhar outros dias a gente vê que isso se repete a gente sabe aqui né o Mário até já falou o mercado não é cem por cento o mercado não é igual cem por cento das vezes aqui por exemplo antes do mercado abrir ele já tava deixando uma movimentação de queda aqui ó candle onze candle doze porém depois ele fez uma pequena correção e aqui deu um movimento que dá pra surfar quando que foi que o movimento parou pessoal que é no dezenove dez e meia abertura do Nasdaq fez uma abertura lá do mercado americano fez uma pernada na direção oposta nem sempre essa pernada vai ser na direção oposta mas vale a pena a gente esperar uma ignição após a abertura pra gente poder tentar surfar ali um movimento como esse aqui ignição e surfar o movimento ou até mesmo ver que o movimento pode ter sido exaustivo deixou aqui barras que sinalizam o final de movimento e com inside bar e depois a movimentação de alto passou pro período sim não depois que você terminar depois só pegar o candle 13 com 15 porque ali tem o pullback do gráfico de dois minutos sim sim vou comentar ali e aqui pessoal normalmente também a gente observa que muitas vezes no índice passou de meio dia meio dia tá aqui passou de meio dia muitas vezes o gráfico volta a ficar lateral às vezes dá um movimento depois beleza mas não é sempre que dá o mercado não é 100% mas muitas vezes depois do meio dia o mercado dá uma lateralizada ali então esse movimento de abertura do mercado à vista e abertura do americano ele é bem interessante de de se observar aqui o que o Mário tava falando é que nesse dia aqui especificamente o mercado deixou um impulso olhando só os candles aqui é um impulso o candle 14 ele é o que? uma correção do preço com volta no rompimento se a gente for olhar esse candle como único ele não é um pullback bem definido mas quando você traz nos dois minutos não sei se meu gráfico vai bagunçar muito aqui cadeira dia primeiro quando você vai no gráfico de dois minutos é essa movimentação aqui que ele fez com o pullback super bem definido pra surfar esse movimento de queda então isso aqui é um complemento do material que o Mário tava falando agora pessoal não quero demorar muito aqui na aula a gente analisou um pouco aqui desse momento de mercado no índice a maioria das vezes ele fica lateral voltem aí no gráfico de vocês e olhem até o candle 12 o que o mercado faz o que o mercado faz até o candle 12 até 10 horas depois o que ele faz até o candle 19 vou dar mais um aqui pra ficar claro pra vocês aí na tela ó até o candle 19 candle 20 pra baixo essa queda aqui tô tentando lembrar mas eu acho que essa queda aqui eu até peguei deu 19 deixou o candle de ignição pra baixo e entrei vendido aqui então o índice ele tem essa característica qual que é a característica do dólar característica especial do dólar é um pouquinho diferente hoje especificamente ele ficou lateral no início do dia e deu uma ignição um pouquinho depois hoje foi um dia um pouco diferente mas a gente percebe que muitas vezes o dólar na abertura ele já deixa uma movimentação maior aqui ele deixou até uma movimentação pra baixo logo depois uma pra cima e após não a abertura do avista não no candle 13 12,13 ali mas após a abertura do americano candle 19 o mercado pode tomar uma nova tendência veja 10,5 a gente praticamente exclui isso aqui deixa eu tentar colocar aqui deixa eu ver se vai dar certo não, não era isso que eu queria não queria colocar aqui queria apagar isso aqui deixa eu colocar um retângulo fazer assim você poderia não vai ficar totalmente apagado não mas vai vai ajudar aqui você poderia talvez até apagar esse movimento antes da abertura do americano e enxergar um movimento aqui de impulso correção e novo impulso esse dia aqui ficou um pouco ruim porque as 11 horas esse candle aqui número 26 foi um candle de notícia e a notícia também pode trazer volatilidade para o mercado então o que eu queria trazer para vocês é isso essa análise aqui ó de que o americano ele muitas vezes ó esse dia aqui está perfeito para a gente analisar ele muitas vezes o dólar ele já deixa uma movimentação antes do mercado à vista abrir e aí ele vai mudar da tendência quando quando que ele tem chance de virar quando o mercado americano abrir no candle 19 aí ele tem chance de virar veja que aqui o mercado americano abriu no candle 19 deixou mais um candle só de baixa mas com sombra muito forte e logo depois ele deixou uma pernada de alta que dá para operar aqui comprado foi até o que o Mário colocou no gráfico dele aqui do trade de volta em V certo pessoal a dica que eu queria trazer para vocês é essa de poder aqui observar bastante esses horários que acontecem as coisas no gráfico o índice e o dólar tem bastante diferença o dólar dá para operar mais antes das 10 o índice normalmente é muito difícil o índice às 10 horas costuma dar um trade bom e o dólar um pouquinho depois das 10 e meia também costuma dar um trade bom espero que isso ajude vocês a melhorar o resultado e se vocês quiserem desenvolver alguns sistemas operacionais aí comigo e pegar o operacional aí do Mário e bater o papo lá com a gente na mentoria participe aí pessoal pega o link da mentoria aí que está na descrição e participa lá com a gente que vai ser bem bacana tá bom obrigado pela participação de todo mundo aí galera falei mal Matheus perguntou sobre o suporte da mentoria a mentoria tá a gente vai ter o nosso grupo ali no Telegram e não tem prazo determinado para expirar tá e a gravação aí do conteúdo também não tem prazo aí tá então ela vai estar disponível aí para você eu não sei se um dia pode acabar a internet mas enquanto tiver internet lá e eu tiver vivo ela vai estar pra vocês ok seria assim o grupo ali tá tudo disponível pra vocês a mentoria ela vai ser ao vivo vai acontecer lá de segunda a quinta e as aulas extras no sábado vai ser ao vivo só que a gente vai gravar tudo e deixar disponível pra vocês por tempo indeterminado a gente vai deixar lá enquanto o sistema tiver no ar fica disponível pra vocês sem prazo de expiração ok pessoal isso aí show de bola a venda da mentoria se encerra no dia 11 ou até né acabar aí as vagas 50% das vagas pessoal já tá preenchida que a gente deu preferência aí pros alunos que tiveram interesse antes então a gente já tem aí bastante aluno já inscrito ok então quem tiver interesse aí pessoal deixo aí o link pra tá participando aí do masterclass aí mentoria masterclass eu acho que sexta-feira acaba as vagas pô vamos ver não achou de boa fechou então fechou então valeu galera pela participação aí a gente vai tá a gente tá ao vivo a gente não vai tá ao vivo na no masterclass tá a gente vai tá ao vivo não durante o pregão aberto né sempre das 19 horas né então o horário dele aí pessoal sempre as 19 horas pra vocês ali pra gente tá estudando ok não pelo horário do pregão até mesmo porque não é pra operar ao vivo né o masterclass é pra fazer a correção diário de trade checklist gerenciamento de risco e montar um plano de trade ok mas a gente vai pegar ali todos os dias como foi o pregão pra tá elaborando isso e tá sempre colocando ali pra vocês tá bom acho que é isso então Lucas tira só o compartilhamento aí pra gente fazer a despedida aí pro pessoal então pessoal obrigado aí pela atenção de todos vocês tá nós iremos ficar aí por aqui agora né então agora tem um jogão aí pra acompanhar e vamos que vamos aí pessoal dúvidas algo do tipo fico à disposição lá no instagram mpzen.filho e é isso aí uma boa noite pra todos vocês Lucas deixo você fazer a finalização valeu Mário agradeço pessoal aí participação o meu instagram também tá disponível coloquei no chat pessoal embaixo aqui da minha da minha webcam também tá tá escrito lucascdecarvalho e vamos lá Mário fazer uma picanha é lucascdecarvalho aí pessoal pra quem quiser ali falar com o lucas ok então o lucas aí fica disponível pra vocês pessoal ok é isso aí pessoal então nós vamos ficando por aqui desejo a todos vocês aí uma ótima noite e até valeu pessoal grande abraço